Vou dar-me muito boa noite agora a Clarice Oliveira, que está aqui participando com a gente. Prazer em tê-la, viu? Hoje aqui no Arena e também ao querido Vitor Irajá. Obrigado também pela presença hoje. Vou começar com as damas. Clarice, o governo tenta agora uma ajuda do Congresso Nacional, mas será que vai dar tempo, Clarice, em um ano agora eleitoral, tentar aprovar isso em tempo recorde? Boa noite. Boa noite para você, Leandro. Muito bom estar aqui no Arena de novo. Boa noite para o Vitor, para todo mundo que está com a gente. Olha, o que a gente está vendo aí como um movimento por parte do presidente Lula, né, Leandro? É um movimento prioritariamente político. Por quê? Claro que a gente vai ter que aguardar para ver como vai ser o desfecho dessa reunião de hoje, mas antes dela acontecer, todas as conversas que eu tinha caminhavam no sentido de o governo federal ter consciência, saber que não é fácil aprovar uma sucessão de projetos no Congresso Nacional relacionados a esse tema. Por quê? A gente está em pleno período eleitoral. Desde esta semana, os parlamentares já foram para as suas bases, para o processo eleitoral, Leandro, e não tem a intenção necessariamente de voltar antes das eleições para fazer a aprovação desse tipo de proposta. Teria que haver um esforço concentrado, uma medida ali bastante incisiva por parte do comando da Câmara e do Senado, para que esses projetos sejam votados rapidamente. É possível que isso ocorra? É, claro, mas vai demandar um esforço de articulação política que, pelo menos pelos parlamentares com os quais eu conversei, não necessariamente estaria muito bem engatilhado. Mas o presidente Lula quer dividir o ônus dessa crise, porque da forma como a coisa está, com a omissão por parte do Congresso Nacional diante desse problema, o ônus está recaindo exclusivamente em cima do Executivo Federal. Então, tem uma preocupação aí em relação a esse assunto principalmente, Leandro. Obrigado.